Já joguei uma água no carro, galera. E ele está ali ainda. Tranquilamente. Está tão tranquilo não, né? Está meio distraído. Está de boa. Vamos ver se ele vem. Se ele vem, para eu voltar com ele lá para trás. Manchar. Manchar. Mais perto um pouquinho. Se estimula. Manchar. Já sei o que ele quer. Ele quer vir para a quina do bloco. Quer ficar mais ou menos na mesma posição. Que ele fica lá no outro. Entenderam? Vamos ver se vai dar certo. Ou às vezes não, né? Às vezes nem é isso. Às vezes o ambiente todo distrai. Mancha. Chega aí, fica bem pertinho. Vem. Muito bom. Muito bom. Oi. Demorou mais ver, né? Foca o telefone. Esse é o problema aqui. Que o cachorro pula. Para. Sem pular. Vai lá. Vai. Deu até um tensozinho no peito. Porque ele, em alguns momentos, tenta dar uma subidinha. Mas tudo certo. Já tem compromisso. Então não pode...